Atirador que mata 40 inimigos por dia chega à Ucrânia. Em um país com uma força militar razoável, lutando uma guerra contra uma das maiores potências bélica do mundo, qualquer ajuda é muito bem-vinda. É por isso que a chegada de um atirador famoso, chamado Vali, está sendo explorada pela mídia ucraniana em meio aos conflitos com a vizinha Rússia. Conhecido como o atirador mais letal de todos, Vali é capaz de entregar 40 inimigos mortos por dia. Além disso, o Sniper D tem um recorde que tem sido explorado como propaganda na Ucrânia, nação que precisa de uma moral alta para combater seus vizinhos russos, que, junto com os Estados Unidos, são os atuais detentores da hegemonia nuclear. Em 2009, na Guerra do Afeganistão, Vali eliminou um adversário no campo de batalha com um tiro disparado a uma distância de 3,5 quilômetros. Na ocasião, ele lutava no Oriente Médio pelo Regimento Real do Canadá. Em entrevista ao La Prece, Vali explicou que viajou para a guerra na Ucrânia em resposta a um chamado do próprio presidente da Ucrânia, Valoudmir Zelensky. Meus amigos, continuem ligados no canal e não deixem de se inscrever. Um forte abraço.